Olá meninada, nós estamos aqui no reino das borboletas coloridas e sabe quem eu encontrei aqui nesse reino? Ah, vocês não sabem. Será que vocês já viram por aí? Essa daqui é de papel. Só que eu encontrei uma lagarta. Olha então, a minha lagartixa. Essa lagarta, ela estava por aqui. E ela come muito, muito, come muitas folhas. Segunda-feira, ela come folhas. Terça-feira, folhas. Quarta-feira, muitas, muitas folhas. A barriga ficou muito cheia. Na quinta-feira, ela também comeu muitas folhas. Na quinta-feira, ela também comeu muitas folhas. Mas de repente, a lagarta sumiu. Ué, a gente tem que preparar a lagarta. Eu tinha visto ela por aqui. Ela estava aqui no meu jardim. E de repente, ela sumiu. E de para onde vamos lá, gararta? O que acontece com ela? Alguém sabe? Alguém já disse o brilho? Alguém já sabe essa resposta? Ah, eu vou contar pra você. A prelisa vai contar pra você. Uma transformação. É, se chama metamorfose. Metamorfose. Espera aí, menina. Essa lagarta que estava aqui. Olha só no que ela se transformou. Uma linda borboleta. E essa linda borboleta voou, 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 voou e voou. Mas como será que uma lagarta vira borboleta? O que será que acontece na vida da borboleta? Ou é na vida da lagarta? É a borboleta que vira lagarta ou a lagarta que vira borboleta, menina? Quem é que sabe? Pois eu vou contar pra vocês como é que acontece isso. É, menina, que tal agora a gente assistir, todo mundo fica bem atento, chega bem pertinho de mim. A gente vai assistir agora o vídeo. E o que é que tem? Como é que acontece? A transformação. Tanto borboleta em lagarta, o que vai dar lagarta em borboleta? Como é mesmo que é? Como é que é que é? Como é que é? Vamos lá, uma mirada. Assim, então. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E CIDADE NO BRASIL aqui. Aí vai ficar, ó, em cada dia dá só pra, certo? Então, agora a gente vai aprender a fazer a nossa lagartilha. Aí vocês vão pegar um pedaço de papel, assim, compridinho, dá mais ou menos uns três centímetros de largura e 14 de comprimento, que a Pró tá acostumada a fazer esse tipo de menino. Aí você vai dobrar no meio, tá vendo? Dessa forma. Aí nós vamos voltar essa ponta aqui, pra encostar aqui no meio, da onde a gente dobrou. A outra ponta também, aonde a gente dobrou. Aí fica assim, dobradinho, tá vendo? Aí a gente vai dobrar mais uma vez pra dentro. Mais uma vez. Aí a gente dobra aqui no meio, que é parecendo um vidrinho, tá vendo? Aí a gente vai arredondar aqui os ladinhos, porque a lagarta, ela tem aquela cinturinha, né? Ela tem um bocado de, parece de gominhos, né? E tem uma cinturinha. Aí a gente corta pra fazer assim. Aí desenrola aqui na frente. A gente pega uma canetinha, faz os dois olhinhos e a boquinha, né? Como a Pró fez nessa daqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? A canetinha fez o olhinho e a boquinha. Aqui atrás, passa um gominho, o segundo, no terceiro, a Pró fez um coraçãozinho, porque é exatamente aqui que a gente vai assoprar pra lagarta andar, entendeu? A gente bota aqui, ó, ela em pé na mesa. Pode brincar até de corrida de lagarta, né? Coleguinha, mamãe. Aí a gente assopra aqui onde esse coraçãozinho. Pronto. Gostaram da lagartinha? Então vamos fazer e brincar, né? Fazer uma competição pra ver qual lagarta chega primeiro, tá bom? Vamos agora voltar com a Pró Elisa. Um beijo da Pró Veró. Ei, meninada! Que divertida essa lagarta! Eu adorei aprender! Nossa, a gente tem que assoprar, não é? E precisa ainda dobrar, recortar e é todo feito com papel. A Pró Veró Carraça, não é, meninada? E ela ainda ensinou a gente a fazer canudo. Nossa, eu não sabia fazer canudo de papel, não. Você sabia? Nossa, muitas aprendizagens. Que indique que a gente vai ficar por aqui. Ah, a gente agora quer aprender outra brincadeira. E qual que é a brincadeira? Hum? Qual? Mas antes, antes da Pró Elisa cantar, qual que é a brincadeira? Que tal a gente assistir agora? É, um vídeo da lagarta e da borboleta. Porque eu ainda tenho mais novidades pra contar pra vocês, meninada. Vou colocar aqui, ó. Vamos assistir o vídeo da lagarta e da borboleta. Tá? Música Oh, dona lagarta, olha só pra mim. Antes de nascer, ela era igual a você. E entrei no caso, que era meio escuro. Não tinha uma luzinha? Não, não tinha. Nem tinha uma velhinha? Não, não tinha. E como você fez pra sair dali? Música Eu acho que eu cresci E consegui sair Então eu nasci Hoje eu sou do pólen Hoje eu cheiro as flores Tenho quatro asas Sou de muitas flores Hoje eu sou do pólen Hoje eu cheiro as flores Hoje eu sou do pólen Hoje eu cheiro as flores Tem ho quatro asa Sou de muitas flores Hoje eu sei do pólen Hoje eu cheiro as flores Hoje eu sou do pólen Hoje eu cheiro as flores Ah, meninada, viram tudo aquilo que a gente havia conversado e que a gente havia assistido sobre a metamorfose da borboleta? Todo o momento em que ela vai passando de etapa por etapa. Primeiro ela é outro menino, não é verdade? Depois ela vira, ela nasce, vira uma lagarta, come, 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 folha e dali da lagarta ela vai entrar no casulo, ficar no escuro, é, até ela começar a crescer, 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 e o casulo se rompe e ela vira uma linda borboleta. Mas, ao final da história da borboleta azul, pra onde é que ela vai? A borboleta azul, ela vai voando de flor em flor, é, e de flor em flor, ela vai cheirando essa flor, ela vai espalhando esse pólen por aí. Quer saber de uma ideia que eu acabei de ter? A gente já aprendeu a fazer borboleta, a gente já aprendeu a brincar com a lagarta, agora tá na hora da gente aprender a fazer a flor. O que vocês acham, meninada? Boa ideia? Quem será que pode nos ensinar a fazer essa flor? Deixa eu ir pensar. Hum, caneiro! A proveroca! Vamos convidá-la, meninada? Proveroca! Queremos aprender a fazer flores! Aparece aqui e conta pra gente como é que a gente consegue fazer uma flor de papel. Vamos lá? Hoje a gente aprendeu foi muita coisa, não é? Aprendemos a borboleta, aprendemos a lagarta, a fazer canudo, passou pra lagarta, e agora a gente vai aprender a fazer flores. Tá vendo que lindas? E é parecida. A prova é usar essa tesoura grande porque nós vamos cortar esse rolo de papel, mas vocês vão usar essa pequenininha. Quando for pra cortar, pede pra mamãe pegar a tesoura grande pra cortar esse rolo todo, porque ele é muito grosso pra cortar com a tesourinha. Pronto. A prova já cortou. Aí a gente vai usar mais ou menos esse tamanho, que é pra vocês daí enxergar direitinho. Mas pode ser menos papel, sabe? Aqui tá bom. Deixa eu cortar aqui um pedaço. Pronto. Aí a gente fez. Pegou um pedaço desse, tá vendo? Grande. Aí a gente vai dobrar no meio. No meio de novo. Aí ele vai ficando pequenininho. No meio de novo. E no meio de novo. Pronto. Vai ficar assim. Aí vocês vão pegar a tesourinha, vão cortar essa parte aqui, ó, da ponta, pra ir arredondando a pétala da flor que a gente vai fazer. Arredondou. Agora a gente vai cortar aqui. Tá vendo? Aqui. Pra dar um jeitinho na pétala da rosa. Tá vendo? Da flor. Aí nós vamos abrir o papel. E vai ficar assim. Cheio de pétalas. Tá vendo? Como ficou? Assim. Aí o que a gente vai fazer? Começar. Essa partezinha, a gente vai fazer o miolinho. Aí ele pode ser mais durinho, sabe? Vai enrolando, enrolando. Enrola mais ou menos umas duas ou três pétalas. Três. Pronto. A flor enrolou três. Aí agora a gente vai colocando as pétalas aqui, ó. Uma. Tá vendo? Duas. Três. Vai colocando. Uma atrás da outra. Quatro. Cinco. Pode ser quantas vocês cortarem. Depende do tamanho e do papel. Não precisa ser a quantidade certa que a prova eroca cortou. Viu? Cada tamanho vai dar uma florzinha diferente. Vai colocando uma atrás da outra. Dando a volta naquele botãozinho que a gente fez. E agora... Pronto. Tá feita a nossa rosinha. Tá vendo? Que linda que ficou. Agora, aqui embaixo, a gente coloca ou um durex, ou enrola uma linha, um cordão, sabe? Pra poder fazer o cabinho da anna. Da anna. Da anna. Aí a gente pega aqui. Coloca aqui. Tá enrolando. Bem enroladinho. Bem dureiro. Corta. Aí ajeita a nossa florzinha. Tá vendo que linda que ficou? Dá pra fazer de várias cores. Brincar de jardim. Botar as borboletas, ó. Pra pousar na florzinha. Não é? Dá pra fazer muita coisa com essa florzinha. Enfeitar a casa da mamãe. Brincar. Gostaram da nossa flor? Facinho de fazer, não é? Beijo. Até a próxima aula com a prova eroca. Ei, meninada. Gostaram de aprender a fazer a flor? Que linda. Essa flor. Nossa, olha. Olha pra ele inventando arte. Pra ele que já tá cheio de borboleta no cabelo. E agora tem flor no cabelo. Meninada. Nós aprendemos hoje. Sobre a metamorfose da borboleta. E nós aprendemos, inclusive. Que as flores têm uma função muito importante na vida da borboleta. Não é verdade? E as folhas também. E que a lagarta e a borboleta. Elas fazem parte do processo de evolução desse bichinho. É, desse bichinho tão importante pra gente. Não é, meninada? E olha só. E olha só. O que a Bruninha ensinou pra vocês hoje. Vocês também podem conseguir fazer em casa, ó. A folha com os ovinhos. O casulo e a lagarta em cima dessa folha. Porque depois, ao final de todo esse processo de metamorfose, a gente tem uma linda borboleta. Então, meninada, eu vou finalizar a nossa aula de hoje com essa música linda, 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 linda da palavra cantada. É cheia, cheia de encanto. Vamos lá? Escutar essa canção? Pra aquecer o nosso coração? Um beijo, meninada. Até a próxima. Com muitos, muitos encantos de borboletas por aí. Com muitos encantos de borboletas por aí.